Vai vir, vem com as pessoas aí, vinte e quatro mil, vinte e quatro mil, já foi cinquenta, a caminhada do piloto cinquenta é contra as drogas, seu esperador de cocaína, baga-fusco, comendor de arraba, olha só o marzão, 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 olha só o marzão Show comunista, ouviu? Ele, minha família é toda, todo mundo Fora comunismo Fora comunismo Vamos mudar São Paulo Manda um abraço pro gênero do lado É o marzão aqui, Cátia Fora com a direita Fora com a direita Não tem como ter segundo turno, não tem como, São Paulo inteiro fazendo o Emmy, meu Deus Não tem como ter segundo turno, fica lá, bota pra gravar Marzão, vamos aproveitar e gravar, vai pra oida calçada, eu sou o Estorumei na rua Disciplina, por si, ajuda nós Vai na frente, vai, vai na frente Vamos lá, vamos lá, bota Cara, eu não quero Não me assusta Vamos juntos, caramba Tamo junto Tamo junto Vamos Lada, meu parceiro Boa, boa Bora, mateio A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos! Bora! Bora! Pode avançar um pouco. Vamos! Marçal, Marçal 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 O que é isso? 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 O que é isso?